Memória, aprendizagem, concentração, Alzheimer, tudo isso tá aqui no quadro, aqui atrás de mim. Nada pior do que você perder a sua memória, ter aí dificuldades com a concentração, a sua parte cognitiva não anda muito bem, tá? Eu quero apresentar pra vocês hoje uma planta incrível, uma planta sensacional, que é conhecida como um boost aí no teu cérebro, isso mesmo, pra você melhorar a qualidade cerebral que você tem, ou que você quer ter, ou que você, quem sabe aí tinha e tá perdendo, ou até mesmo pra você prevenir tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou falar hoje sobre uma plantinha incrível, que é essa plantinha aqui, ó, tá aqui na tela do meu computador, chamada de Bacopa monieri, isso mesmo, Bacopa monieri. Essa planta, ela é uma planta que é muito conhecida da medicina indiana, a medicina ayurvédica. É muito usada, já é usada há milênios pelos indianos. E existem estudos recentes mostrando que essa planta, ela é maravilhosa no que diz respeito à neuroplasticidade. Inclusive, inclusive, prevenindo o Alzheimer e melhorando quadros de Alzheimer, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, aqui na descrição, dois estudos no PubMed, um estudo, ele foi feito, na verdade, uma revisão de estudos, que é chamado de meta-análise, tá? E um outro estudo que foi realizado em pessoas já com a idade um pouquinho mais avançada, né? Pessoas mais idosas, mais velhas, mostrando um grande potencial que essa planta medicinal tem ligado aí às questões do nosso cérebro. E não somente isso que eu falei pra vocês, mas olha só, Essa planta, ela também trabalha em vários outros, digamos que, problemas de saúde que estão relacionados ao nosso dia a dia. Olha só, tem mais uma listinha aqui, tá? Hum, muito bem. Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Ela é anti-inflamatório, tá? Ela também é um anti-inflamatório. Ela trabalha nas dores crônicas, ok? Ela também é uma planta sedativa, cardiotônica. O que que é isso? Ela é um tônico cardíaco. Muito interessante, né? Ela também é anti-úlcera, ou seja, ela não deixa que você tenha úlcera ou melhora os quadros de úlcera, porque ela faz com que a vida útil das células do nosso intestino e estômago, elas sejam um pouquinho mais duradouras, tá? Ela também auxilia no tratamento da epilepsia. É isso daí. Bom, é uma planta que trabalha no sentido do nosso neuro, né? Do nosso cérebro. Então, com certeza, ela também vai ajudar aí nas questões relacionadas à epilepsia. Inclusive, existem estudos mostrando que ela é um potente anticonvulsivante. Essa planta é a bacopa moniere. Essa plantinha, ela é de lugares pantanosos, lugares que tem muita água, muito pântano, né? Aquele local encharcado, perto dos rios ou lagos, ela gosta muito desses locais. Inclusive, essa planta, ela é usada como planta ornamental de aquário. É isso mesmo. Muitas pessoas usam essa plantinha dentro do aquário, porque os peixes adoram isso daí, né? Como eu já venho dizendo há muito tempo, as plantas medicinais, elas sempre foram usadas ao longo de milênios. Pela medicina chinesa, pela medicina indiana, pelos gregos, pelos egípcios, pelos judeus e por muitas pessoas no passado. Plantas medicinais recebe o nome. O nome é fitoterapia. A fitoterapia é o estudo das plantas medicinais. E a fitoterapia é uma disciplina do curso de Naturopatia Clínica Avançada da Escola Indústria da Saúde Brasil. Essa é uma disciplina. Você tem mais disciplinas nesse curso, porque ele é um curso de dois anos de duração. São 24 meses. Você vai aprender muito mais do que plantas medicinais. Mas como estamos falando aqui hoje da Bacopa Monieri, eu falo pra você que essa é uma das disciplinas do curso de Naturopatia Clínica Avançada. Se você ficou interessado em fazer um curso como esse, aprender sobre plantas medicinais, aprender também sobre dietoterapia, aprender sobre a geoterapia, sobre a iridologia, ter aí disciplinas básicas de todo curso de saúde, por exemplo, como fisiologia humana, bioquímica, patologia humana, também são disciplinas desse curso. Além disso, você vai aprender também muitas outras disciplinas relacionadas a tratamentos terapêuticos alternativos, como por exemplo, a introdução à medicina tradicional chinesa. Você vai aprender também disciplinas ligadas à terapia ortomolecular e muito mais. A naturopatia é um estudo relacionado às terapias complementares alternativas, onde você vai poder ter aí a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, atender os seus clientes pacientes na própria loja de produtos naturais, se essa for a sua vontade. Uma coisa muito interessante pra você perceber é que a naturopatia, as terapias alternativas, elas são um complemento à medicina alopática, ou seja, a medicina que nós temos aqui no nosso dia a dia, que é aquela lá do postinho de saúde, que é aquela lá do pronto atendimento municipal. Por quê? Porque é uma interação, é um complemento. Muitas das terapias usadas dentro da naturopatia vão auxiliar o cliente e paciente a ter melhores resultados, complementar o tratamento, quem sabe que essa pessoa já está fazendo lá com o seu médico, com o seu profissional de saúde. Nós não queremos de maneira nenhuma aqui dizer que a medicina tradicional que nós temos aqui fora não presta, tá? Nós precisamos também dessa medicina. E é claro, a naturopatia, ela tem trazido muitos bons resultados aos nossos clientes pacientes, e essa é uma interação muito interessante para o seu cliente e paciente. Se você ficou interessado nesse curso, por favor, ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, fale com o doutor, PHD, naturopata João Dapper, da Escola Indústria da Saúde do Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.